Pantinha do Arrocha Ai, Mirosmar Essa dança é a dancinha que vai invadir as academias, viu Miros? Ai, Briguidão O sucesso vem da rua e invadiu a academia Todo mundo aprendendo essa coreografia É o som do paredão, um hit que virou mania Tá em rede nacional, o mundo inteiro flanelinha Funqueiro gosta, pagodeiro também Sertanejo já pegou DJ, mandando bem Jogador de futebol, quando comemora o gol A dança do flanelinha, a galera aprovou Briguidão, briguidão Briguidão, briguidão Briguidão, briguidão, briguidão Na dança do flanelinha, vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Briguidão, briguidão Na dança do flanelinha, vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Ai, Mirosmar Todo mundo fazendo movimento, virando as mãozinhas É a dança do flanelinha ordinário O sucesso vem da rua e invadiu a academia Todo mundo aprendendo essa coreografia É o som do paredão, um hit que virou mania Tá em rede nacional, o mundo inteiro flanelinha Funqueiro gosta, pagodeiro também Sertanejo já pegou DJ, mandando bem Jogador de futebol, quando comemora o gol É gol, é gol, virou Ai Briguidão, briguidão, briguidão Briguidão, briguidão Briguidão, briguidão Briguidão, briguidão Cansado flanelinha, vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro A dança do flanelinha vai fazendo polimento Virando as mãozinhas para fora e para dentro Ai, Mirosmar A dança do flanelinha mirou Olé Olé